Ele chegou na região com o desafio de dar continuidade às ações de combate à criminalidade em mais de 16 cidades que fazem parte do 18º Batalhão de Polícia Militar. Nós já estamos implementando, a gente, como eu te disse no início, a gente procurou identificar, conhecer a região, ver as peculiaridades de cada situação, de cada problema e assim traçar um objetivo, traçar um sistema de operações para a gente conseguir os objetivos que a gente requer. Trinta dias depois, as ações efetivas das polícias vêm diminuindo ainda mais os índices de criminalidade. Nesse período, foram recuperadas 19 armas de fogo e 14 veículos, totalizando só em 2020 103 veículos e 73 armas. A gente vê com satisfação as respostas dadas pelos nossos policiais. A questão da valorização do policial, a gente vê com satisfação, porque a gente direciona a questão do sistema de operações, a gente coloca como se fosse um jogo de xadrez as peças no tabuleiro e a gente vê, a gente só espera os resultados. Nesses 30 dias, a gente conseguiu tirar de circulação 19 armas de fogo. A gente vê essa questão 19 da arma de fogo, o potencial ofensivo de cada arma de fogo dessa. A gente vê com essas 19 armas quantas vidas a gente não conseguiu salvar. Outro ponto que a gente conseguiu identificar com o levantamento de serviços de inteligência é a questão dos veículos roubados. Conseguimos perfazer agora 14 veículos roubados que foram recuperados e devolvidos para o seu dono. Um dos desafios do comando é se preparar para a nova realidade, o crescimento da cidade de Presidente Dutro, que hoje se destaca na região. De acordo com o comandante, serão adquiridas novas viaturas e será também intensificado as rondas, principalmente na região do centro. A intenção da gente é colocar mais uma viatura diária para operar aqui na questão da rede comercial daqui, não só agências bancárias. Nossa equipe de força tática, a gente está implementando mais uma equipe, a gente está colocando novos policiais para fazer curso, inclusive agora está marcado para depois das eleições, um curso de força tática na cidade de Timão, onde a gente vai colocar uma nova equipe para fazer esse treinamento, para já qualificados a gente implementar a nossa força tática. E assim, a intenção é um policiamento específico para a ronda comercial. Todas essas ações, ainda segundo o comandante, serão em conjunto com os policiais do CTA. E no caso de proteção às instituições bancárias, também contarão com a ajuda dos policiais do Corsar. A questão das agências bancárias, a gente conta também com o apoio de outras instituições, a outras, tipo o CTA, o COSAR, que não fazem parte do 18º Batalhão, mas a gente conta como um reforço para esse policiamento específico da questão bancária. O major ressaltou ainda que irá fazer um combate efetivo à criminalidade, principalmente nos bairros. A gente está colocando agora três operações semanais aqui na nossa região, onde contempla tanto a sede, o Presidente Dutra, como os municípios circunvizinhos que estão apresentando algum tipo de problema. Então a gente vê como um sucesso esse retorno desse primeiro mês e a intenção é melhorar e manter nossos resultados.